Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Sociedade e governo juntos na formulação de políticas públicas. Hoje foi lançado um conjunto de ações para incentivar cada vez mais a participação social. No terceiro e último dia da Arena da Participação Social em Brasília, representantes de movimentos sociais, da sociedade civil, acadêmicos e gestores públicos de todo o país assistiram a presidenta Dilma Rousseff assinar o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social. O objetivo das novas regras para o terceiro setor é estimular e fortalecer o envolvimento da sociedade para compartilhar decisões com o governo sobre programas e políticas públicas. Quando eu digo que celebrar o diálogo que é inerente à questão da participação social significa celebrar a democracia, eu quero dizer que além disso, em alguns processos, significa celebrar a única condição de transformar. Não há duas, há uma condição de transformar. E a participação social tem esse caráter inerentemente transformador, porque ela mostra o rumo que o povo do país, que a população do país quer trilhar. A política reforça ainda os canais de participação, como os conselhos e ouvidorias, além da realização, entre outros, de conferências, mesas de diálogo, consultas públicas e audiências públicas. A presença da sociedade civil também vai ser incentivada em ambientes virtuais, com a criação na internet do portal Participa Brasil. Esse Sistema Nacional de Participação Social, com tudo o que ele significa, também de adesão de estados e municípios. Eu quero informar que mais de 10 estados já aderiram ao sistema, esperamos que os 27 o façam. Dezenas de municípios também já aderiram, dando essa estabilidade, essa organização necessária para a participação social efetiva na construção do método de governar, que é o método da participação. Durante o evento, representantes da sociedade civil destacaram a importância de se organizar para opinar sobre os rumos que o país deve tomar. Que esta política, ela expressa o respeito e o fortalecimento das formas de participação já existentes. Mas ela reforça significativamente o poder da sociedade, de junto com o governo, escolher os rumos do país. Respeita e reconhece também outras formas de participação, sobretudo as novas participações que a sociedade vem ressignificando. Não só são as redes sociais, nós temos comitês, fóruns, marchas, inúmeras marchas pelo Brasil afora, que vêm ressignificando a agenda da sociedade. A presidenta Dilma Rousseff ainda apoiou a aprovação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, em tramitação no Congresso Nacional, para dar segurança jurídica aos gestores dessas entidades e transparência nas relações com o Estado. As nossas novas regras, com elas nós vamos garantir uma coisa importantíssima, que é mais clareza e mais segurança jurídica para os gestores das ONGs. E vamos reconhecer algo que é fundamental. Nós vamos reconhecer o papel das ONGs na execução das políticas governamentais de uma forma explícita. E um relatório com as metas alcançadas pelo Brasil dos chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foi apresentado hoje. O documento mostra, por exemplo, que os programas sociais do governo ajudaram o país a atingir, antes do previsto, a meta de reduzir a mortalidade na infância. Prevenir para garantir a saúde da população. Esse é o foco da Estratégia de Saúde da Família, programa que há mais de 20 anos tem acompanhado de perto as famílias brasileiras, principalmente as do interior. São cerca de 34 mil equipes que atendem mais da metade da população. A gente percebe no nosso dia a dia uma queda dessa mortalidade infantil e eu acredito que seja por conta desse trabalho de prevenção, de promoção da saúde e também pela questão da melhoria das condições sociais, da população, o acesso que elas têm hoje a bens de consumo, a alimentação que talvez antes não fosse possível. A Estratégia da Saúde da Família é uma das ações que ajudaram o Brasil a reduzir a mortalidade na infância quatro anos antes do prazo estabelecido pelos Objetivos do Milênio, uma série de oito metas definidas pela ONU para orientar os países na superação dos principais problemas mundiais. O acompanhamento das ações do Brasil para cumprir os Objetivos do Milênio foi divulgado hoje em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff. O relatório demonstra como o Brasil atingiu metas importantes com antecedência. Nós, o ODM, nós cumprimos muito mais, porque cumprimos para nós a questão da redução da desigualdade e do combate à fome. Por isso que nós não cumprimos a meta ali. Nós cumprimos muito mais do que a meta, porque estamos cumprindo, não, por conta de um padrão. Ele é importantíssimo. Ele é, esse padrão do ODM, é importantíssimo para o mundo. Importantíssimo. Até para nós também, porque mede, mostra que nós estamos acima. A ONU considera a mortalidade na infância às mortes de crianças até os 5 anos de idade. A meta da organização era até 2015 conseguir reduzir em dois terços o número do ano de 1990, que era de 53,7 mortes de crianças a cada mil nascidos vivos. Em 2011, quatro anos antes do prazo final, o Brasil já tinha conseguido cumprir a meta, reduzindo a taxa para 17,7. Caiu também a desigualdade entre as regiões, sendo que o Nordeste conseguiu uma maior redução dos índices de mortalidade na infância, passando de 87,3 para 20,7 mortes por mil nascimentos. Outro destaque foi a meta de reduzir à metade o número de pessoas sem acesso à água e sem saneamento. Em 1990, 30% da população não tinha acesso à rede geral de distribuição de água. A meta foi alcançada já em 2012, quando foi registrada a redução para 14,5%. Já a coleta de esgoto, em 1990, 47% não tinham a coleta ou fossa séptica. Em 2012, o número foi reduzido para 23% da população. O Brasil também avançou em outras metas estabelecidas pelos objetivos do milênio, como a redução da pobreza extrema, que já tinha sido alcançada e hoje atinge 3,5% da população. Iniciativas que contribuem para o cumprimento das metas da ONU foram premiadas nesta sexta-feira. O cantor Fagner recebeu reconhecimento pelo trabalho de sua fundação na cidade de Oroz, no interior do Ceará. Mais um estímulo para mim, para quem nos ajuda, para quem participa do dia a dia da fundação, que essa é a grande entrega, a grande doação. É mais um motivo da gente se motivar e continuar lutando e podendo fazer a nossa parte pequena no meio de tantos outros que fazem pelo Brasil. A Operação Ágata 8 encerrou os trabalhos com recorde de drogas apreendidas. A mobilização militar, que fiscalizou quase 17 mil fronteiras, apreendeu cerca de 40 toneladas de entorpecentes, o dobro do volume retido no ano passado. Durante a ação, foram feitas inspeções em veículos e embarcações. Mais de 20 mil pessoas foram revistadas. Os militares também apreenderam barcos, automóveis e armas. Nas áreas de floresta, a operação conseguiu fechar o cerco a madeireiros ilegais. E, como resultado, confiscou 58 metros cúbicos de madeira. A Ágata também promove ações sociais. Este ano, foram prestados mais de 12 mil atendimentos médicos e distribuídos quase 230 mil medicamentos. Foi realizado hoje, em São Paulo, leilão de trecho da BR-153. A empresa vencedora ofereceu o preço de pedágio cerca de 46% menor do que o teto fixado pelo governo. Este foi o primeiro leilão de rodovia federal realizado no ano e o sexto do programa de investimento em logística, criado em 2012 para destravar gargalos de infraestrutura no país. Três grupos apresentaram propostas. O critério para vencer foi a oferta do menor pedágio a ser cobrado dos motoristas. Mesma regra dos leilões anteriores realizados pelo governo federal. A Galvão Engenharia arrematou a concessão do trecho da BR-153 entre a Nápoles, em Goiás, e a Aliança do Tocantins, no estado do Tocantins. O grupo venceu o leilão com uma proposta de preço de pedágio de R$ 4,97 para cada 100 quilômetros. Cerca de 46% menor que o teto fixado pelo governo. Seremos sempre facilitadores para que o resultado final seja a população atendida por uma estrada de alta qualidade, que significa economia para o país, menores custos de logística, de transporte. O trecho que será entregue à iniciativa privada tem mais de 600 quilômetros e atravessa 23 cidades. A rota faz parte da Belém-Brasília, principal ligação entre o sul e norte do país. Dentro da perspectiva do governo, o importante é ter a participação do setor privado, termos a melhoria da malha rodoviária federal, a duplicação, onde possível iniciar a duplicação, e nós termos também a modicidade tarifária. Não a modicidade tarifária como objetivo principal, mas a modicidade tarifária dentro dos objetivos a serem atingidos. O desmatamento na Amazônia diminuiu. Entre agosto de 2013 e abril deste ano, os alertas de destruição na região foram de 1.500 quilômetros quadrados. Uma redução de 20% se comparado ao período anterior. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o IBAMA, os resultados se devem ao aprimoramento da fiscalização. E termina logo mais, às 23h59, no horário aqui de Brasília, o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. A última atualização do Ministério da Educação ocorreu há uma hora e meia atrás. Até às 18h, mais de 8 milhões e 800 mil candidatos haviam feito a inscrição para o Enem de 2014, o que representa um aumento de mais de 20% em relação ao número de inscritos da edição do ano passado. Mas esse número é ainda maior. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff comemorou nas redes sociais que o número de inscritos superou 9 milhões de candidatos. Um recorde para todas as edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio. Na hora de fazer a inscrição, o candidato informa onde ele mora. Os correios vão enviar o cartão de confirmação para este endereço. O cartão de confirmação da inscrição é muito importante, porque tem informações relevantes, como, por exemplo, o número da inscrição local, data e hora onde as provas vão ser realizadas. A taxa de inscrição deve ser paga pelos candidatos até quarta-feira da semana que vem, dia 28 de maio. Estão isentos de pagar esta taxa os candidatos que estudam em escolas públicas ou têm renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio por mês. O Exame Nacional do Ensino Médio é um instrumento utilizado como seleção para 115 universidades e faculdades no país, além de diversos programas na área social. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 vai ser realizado neste ano em 1699 municípios, nos dias 8 e 9 de novembro. E para aqueles que ainda não se inscreveram, como você falou, o horário é até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília de hoje. E eles podem fazer a inscrição na Rede Mundial de Computadores, no endereço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que também pode ser acessado pelo endereço eletrônico do MEC, que é o www.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Laçalvia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Foram entregues hoje 90 títulos de propriedade definitiva para agricultores familiares de Capitão Poço, no Pará, dentro do programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o documento, esses trabalhadores vão ter condições de acessar todas as linhas do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e também do Minha Casa Minha Vida Rural. A segurança durante a Copa do Mundo vai contar com o trabalho das Forças Armadas, Policiais Militares, Civis e Federal, além de profissionais de segurança de outros países que disputam o Mundial. É a integração das forças que, juntas, vão ajudar a reduzir a criminalidade no país, inclusive depois dos jogos. Em cada cidade-sede foi instalado um centro de comando e controle, onde vão atuar profissionais das várias forças envolvidas na segurança. No de Brasília, por exemplo, uma sala de monitoramento tem telões que mostram imagens das câmeras de segurança do estádio em tempo real. Assim, é possível identificar torcedores que se envolvam em brigas, tomar decisões e agir rapidamente. Os estados que vão receber jogos da Copa também receberam centros móveis. Depois do Mundial de Futebol, os centros de comando e controle devem se tornar parte dos sistemas de segurança no Brasil. Nós temos a absoluta convicção, portanto, que todo esse esforço estrutural será recompensado, inclusive não só por um desempenho histórico de eficiência da segurança pública na Copa do Mundo, mas também por um legado que no país se terá, porque pela primeira vez teremos oportunidade de criar as condições de uma integração ampla das nossas forças de segurança pública. Então, portanto, talvez esse seja um dos maiores legados que nós tivemos, que nós deixaremos para todos os brasileiros no período pós-Copa. O governo federal investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais em equipamentos e outras ações para garantir a segurança durante o Mundial de Futebol. Foram comprados, por exemplo, armamentos de baixa letalidade, aparelhos para gravar imagens aéreas a partir de helicópteros e ambulâncias. Todo esse material também vai ser empregado no combate à criminalidade depois da Copa do Mundo. O Brasil, do ponto de vista da segurança, está perfeitamente preparado a proteger os seus cidadãos e os estrangeiros que virão à Copa. E uma cartilha lançada hoje vai ajudar quem for viajar pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Com o material, vai ser possível, por exemplo, saber o que fazer se um voo atrasar ou for cancelado. Para evitar contratempos aos passageiros que vão viajar pelo Brasil durante a Copa do Mundo, a Agência Nacional de Aviação Civil elaborou uma cartilha que lista os deveres e direitos de quem quer acompanhar de perto os jogos. É muito interessante, principalmente para orientar os turistas. Nós vamos receber uma demanda de estrangeiros muito alta. Então, quanto mais informações a gente puder fornecer para eles, melhor. Entre os itens estão informações referentes a passagens aéreas, bagagem, acessibilidade, embarque, atrasos e cancelamentos de voos. A cartilha também alerta os passageiros sobre as obrigações das empresas aéreas. A partir de um atraso de duas horas, o passageiro tem direito à alimentação. Já se o voo atrasar mais de quatro horas ou for cancelado, a companhia aérea é responsável pelo deslocamento e acomodação do passageiro num hotel para ele passar a noite e embarcar no dia seguinte. Outra alternativa é embarcar o passageiro num voo de uma outra empresa ou reembolsar a passagem. Tem momentos em que a gente está viajando, tem atrasos, tem cancelamento e a gente às vezes não tem informações. Então, esse aviso e essa postura da ANAC eu considero muito importante. É preciso que tenha mesmo. Nos 42 aeroportos do país, com o maior fluxo de passageiros, 16 deles localizados nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo, mil funcionários da ANAC vão fiscalizar o serviço das empresas. No caso de descumprimento dos direitos, os passageiros devem procurar primeiro as companhias aéreas, depois protocolar queixas na ANAC, que pode multar as empresas. É importante que o passageiro saiba que ele registra a reclamação como um cidadão, para evitar que esse problema aconteça com outras pessoas. A ANAC precisa daquela informação para poder fiscalizar com eficiência, para poder punir com rigor as empresas aéreas e melhorar a aviação civil para todos. A cartilha está disponível em inglês, português e espanhol e pode ser acessada no site da ANAC. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil, para você uma boa noite e um bom fim de semana. E continue aqui com a gente na ANBR, a TV do Governo Federal. Iscife. Ura. O que é isso? Lado. Legenda Adriana Zanotto